Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar uma paleta pela primeira vez. É uma paleta nova que eu ando a namorar desde que ela se saiu, que é a paleta nova da Uda Beauty. Já sabemos que eu gosto muito das paletas da Uda Beauty e vai na volta, eu venho a testar uma paleta nova que ela lança. Nunca me desiludo, esta especificamente pela combinação de cores atraiu-me logo desde a primeira vez que eu a vi, até para ter nas stories de Instagram. Eu não a tenho, esta é da Ana, da Ana Pacifico. Ela emprestou-me porque ela tem a paleta e eu disse, Ana, empresta-me por favor para fazer um vídeo a testar a paleta e assim, não só estou a testar a paleta em vídeo, como estou a perceber se a quero mesmo comprar ou não. Vou ter que esperar para o fim deste vídeo, embora acho que se percebe que estou satisfeita com o look. Hoje o que é que vamos fazer? Vamos fazer este look que eu tenho nos olhos com a paleta. A única coisa que não usei da paleta foi o lápis de olhos, de resto é tudo sombras desta paleta. Experimentamos pela primeira vez, fazemos este look e vemos se vale a pena ou não. Nem vos mostrei a paleta, é a nova Empower da Uda Beauty que tem esta combinação de cores absolutamente maravilhosa e vamos então hoje testar pela primeira vez em vídeo. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Muito bem, então temos aqui a paleta que, obviamente, como vos disse, como não é minha, já foi utilizada e temos assim. Eu sinceramente não sei o que é que é de fazer. Eu sei que quero fazer dois looks que sejam completamente diferentes. Se calhar um com estes dourados super intensos. No vídeo de Full Face da Beauty, se calhar faço um com estes dourados aqui. Hoje o que é que eu vou fazer? Vou tentar utilizar estes tons aqui, os mais neutros, mais acastanhados, mais cobres e depois vou misturar, vou pôr um bocadinho deste Confident, que é tipo um cobre super bonito e vou passá-lo para este Bold Moves, ok? Portanto, vou utilizar estes deste canto mate com estes dois. E acho que vai ser mais ou menos algo deste género, se bem que este também é muito bonito. Mas não dá para utilizar tudo, portanto, olhem, não dá para utilizar tudo, é muito bonito também. Não, vamos fazer assim. Acho que vou para este Best Self na arcada e depois esbato para cima para este Garrett. Portanto, mesmo na arcada, o Best Self para depois o Garrett. Ok, gosto muito destas duas transições, do Best Self para o Garrett. Ele começa assim mais neutro com o Best Self e depois para o Garrett fica mais assim coral, mais alaranjado e fica muito cheiro. Como canto externo, vou para este Legacy, este aqui, e vou pôr nos cantos externos. Bem, a intensidade é logo imediata, vocês viram, não é? Foi tipo um segundo e aplicou imediatamente e estão-se a espalhar, a esfumar super facilmente. Isto está a ser a mais fácil de sempre. Aliás, como quase todas as sombras, quase todas, todas as que eu somentei da Beauty, let's face it, isto é literalmente pousar, passar duas ou três vezes o pincel e a coisa esbate-se praticamente sozinha. As sombras dela são mesmo, pá, incríveis, principalmente as matte. Principalmente as matte. As metalizadas e as holográficas e as duochrome têm todas acabamentos tão únicos que eu não sei para o que estou a dizer. Principalmente as matte, é que são todas. O Uda é mesmo muito consistente. Todas as paletas que eu experimentei dela têm mesmo uma boa pigmentação, esbatem super bem. Isto é tipo trabalho de esbater mais fácil de sempre. Quero intensificar um bocadinho mais aqui o canto externo, portanto vou pegar aqui num escuro e acho que... Eu não vos disse, mas estas duas aqui da ponta são em creme, são tipo eyeliners, que eu no próximo look experimento sem dúvida. No dois não, queria manter a coisa um bocadinho mais sóbia. Para intensificar aqui o canto externo, este winner é um bocado acinzentado. Acho que vai ficar esquisito, portanto vou aqui a este confident e vou pôr só mesmo no cantinho mais externo de todos e vou esfumar um bocadinho aqui para a linha das pestanas. Ou seja, um bocadinho no canto externo e um bocadinho para a linha das pestanas, mas só um bocadinho. Vocês vão perceber, é assim uma cena mesmo suave, suave, suave. Eu vou pegar num pincel de precisão, tive uma coisinha assim cortada e pequenina para fazer este trabalho mesmo só de canto externo. Aqui primeiro começo por ir à linha das pestanas, estão a ver? Só mesmo aqui um bocadinho, depois aqui no canto externo uno com o tom que já cá estava, que no caso era o Legacy. Só para lhe dar aqui uma intensidade. Quase que se faz aqui um V no canto externo, sabem? Que no caso se une para a linha das pestanas, portanto uma das partes do V e a outra vai até a arcada, mas eu tento não subir muito para a arcada, senão a arcada fica muito marcada. Que em alguns olhos fica espetacular, no meu olho fica esquisito, porque eu já tenho o olho meio hooded, aquele olho assim meio descaído, meio papo, não é? Pequenino. E se eu marco muito a arcada, que já se marca sozinha tão intensamente, fica demais. Prefiro fazer assim mais aqui na parte de baixo do que na parte de cima, mas claro que adaptem ao vosso olho. Mas gosto assim desta transição, vou pegar outra vez no pincel que tenho o Legacy e vou misturá-los assim, sem adicionar produto, só mesmo passar assim o pincel para eles baterem bem e não se perceber onde é que começa um e onde é que começa o outro. Gosto muito, acho que ficou um bocadinho nada mais intenso sem ficar demais, na minha opinião. Gosto bem. Fica assim mais smokey. Ok, em termos de match, tá? Agora vou aplicar... Imaginem, temos que dividir o olho em três. A terceira parte já está aqui com o Legacy e com o Confident. A parte do meio vai ter o Duet, que é este cobre daqui. E a parte do canto interno até ao Duet vai ter o Bold Moves. Isto visualmente é muito mais fácil de se perceber. Estas sombras, como são metalizados, meio cremosos e intensos, vai mesmo com o dedo, ok? Portanto, aqui... Isto vai ficar giro. E agora vou com o Bold Moves, que é mais... Mais dourado. Ai, é lindo! Oh my God! Viram? Só toquei com o dedo no olho e ficou tipo imediatamente. Isto é bem intenso, vocês só precisam do niquinho de nada. Meu Deus! E como eu tenho um espacinho tão pequenino para pôr este tom, tenho mesmo que ser com medida, senão a coisa vai ficar demais. Uau! É lindo! Lindo, lindo, lindo! E acho que a transição de uma cor para a outra fica espetacular. Porque elas, naturalmente, têm subtons uma da outra. Portanto, acho que fica muito bonito. Do Bold Moves para o Duet. Adoro este look já. Ainda nem eu acabei e já estou a gostar imenso. Vou só intensificar um bocadinho a sombra aqui da arcada. Só um bocadinho, só para passar aqui com os dourados e os cobres. Nada especial. E vou intensificar um bocadinho o... O canto externo, com a Legacy. Só para unirem bem todas. E depois vou aplicar máscara de pestanas. E fazemos a parte de baixo dos olhos. Bem, já pus as pestanas, já pus as pestanas, já pus máscara de pestanas, fiz as sobrancelhas e fiz os lábios. Uma coisa neutra. Para agora acabarmos a parte de baixo dos olhos. Pus um bocadinho de lápis com a mesma cor. Por acaso tinha aqui um lápis que não tem nada a ver com o da Beauty, que é um da Colourpop. Mas que é exatamente a cor, exatamente a cor da arcada. Portanto, acho que ficava a agir para complementar. E vamos fazer então a parte de baixo. Estou bem satisfeita com este look que está muito bonito. Só tenho pena de um estar um bocadinho mais amarelo do que o outro. Mas acho que às vezes, assim, baloiçando a luz de um lado para o outro, nem se nota muito. Vou pegar nos dois tons da arcada. Agora vou misturar o Best Self com o... estes dois. O Best Self com Get It. E vou pôr aqui na raiz toda das pestanas inferiores. Tentar, acima de tudo, unir aqui o canto externo da parte de cima com a parte de baixo. Para ficar coeso. Depois vou pegar outra vez no pincel da Legacy. Não é a mais escura, é a outra. E vou pôr aqui em baixo. Mais perto da raiz. E venho quase até o início. Ou seja, venho a dois terços do canto interno. Por fim, em baixo, vou pegar no escuro, no Confident, aquele que levámos à raiz das pestanas. E vou muito rentinho aqui, mesmo pertinho da raiz das pestanas. Começar, principalmente, o ideal é unir aqui com a parte de cima. Ou seja, começar mesmo do canto externo. Só na raiz das pestanas. E aqui vou só até meio. E vou passar com o Legacy um bocadinho por cima, para eles misturarem. E aqui um pelo, à frente dos olhos. Acho que assim fica giro. O que é que vocês acham? Ai, eu estou a adorar esta combinação de cores. Esta paleta é linda. E a Ana emprestou-me isto para eu fazer vídeo. Mas não vai ser só para fazer vídeo. Porque a verdade é que eu vou ter que comprar isto na Black Friday. Por fim, vou pegar no Bold Moves, que é o mais claro daqui do canto interno. E vou puxá-lo aqui para baixo. Vou só pôr mais escuro por cenas em baixo. E o look fica terminado. E pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como já deu para perceber, eu amei a paleta. Vou fazer mais um vídeo com mais um look com esta paleta. Hoje foi só experimentar a paleta pela primeira vez e fazer tipo um look mais... Supostamente era suposto ser mais sóbrio, mas acabou por ficar... Não digo que não esteja sóbrio, mas acabou por ficar mais intenso do que eu estava à espera. Mas adoro o look. Adorei a pigmentação. Adoro as cores. Adoro como se esbate, que é tão fácil. É uma paleta super intuitiva, mesmo para iniciantes. É linda, linda, linda. As texturas são incríveis. Vocês já precisam de um bocadinho. E eu estou completamente apaixonada pela paleta. Adorei o look que fiz. Obviamente, quer saber a vossa opinião em baixo nos comentários. E quer saber quem é que já comprou a paleta. Eu sei que há muita gente desse lado que estava doido com a paleta como eu. Eu devia tê-la comprado na Singles Week da Sephora, que eles fizeram 30%. Se eu estou com esperança agora, que já experimentei e sei que quero for sure. Então, se eu estou com esperança para a Black Friday, que eles façam uma grande campanha. Siga-me no Instagram, porque se eles fizerem efetivamente uma boa campanha com esta paleta, eu vou comprar. E digo-vos também, que é para vocês, se acharam piada a paleta neste vídeo, também poderem comprar. Super aprovada. Adoro. Quero saber, obviamente, a vossa opinião em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado muito de vídeos. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri